Bem-vindos, nerdinhos, fãs de Warzone! Hoje nós vamos falar da vantagem RM, que é facilmente uma das vantagens mais controversas do jogo. Em geral, as vantagens levam um slot de equipamento na sua arma e não são tão interessantes. A exceção é a vantagem RM, que causa muita confusão, muita discussão, por alguns motivos. Os primeiros eu vou listar aqui agora. RM faz com que a barrinha de dano da sua arma aumente. Isso aqui é uma... Em verdade, isso aqui é uma enganação. A equipe da Infinity Ward usa essas barrinhas para quantificar o quanto que uma arma é melhor ou pior em relação à outra. A verdade é que RM não tem nada a ver com o aumento de dano da sua arma. Então essa barrinha aqui você pode completamente desconsiderar. Por exemplo, a M4A1, ela até 30 metros dá 28 de dano no peito. Se você colocar a RM e atirar no peito do adversário, vai continuar dando 28 de dano. Então essa barrinha está completamente errada. Vamos ver aqui o que a descrição do RM fala, ou FMJ em inglês. Aumenta a penetração de projéteis e o dano contra equipamento e séries de baixas. Ainda bem que eles alteraram, eles alteraram esse texto no último patch. Não falava sobre penetração de projéteis. Falava apenas aumenta o dano contra equipamento e séries de baixas, o que era ainda mais inaccurate, impreciso em relação ao texto. Então essa descrição está razoavelmente correta, porque eles colocaram aumenta a penetração de projéteis. Mas basicamente para o Warzone ela tem outro significado. Então o que o RM faz de fato, ele aumenta a penetração de projéteis. Ele aumenta, não a penetração, mas o dano que os projéteis causam através de superfícies. Então se você atira através de uma parede e dos 28 de dano da M4A1 passam 15 de dano, com o RM passa a acertar 18 do outro lado da parede, passa a acertar 20. Depende do ângulo do tiro e depende da distância do tiro. Então o RM é a vantagem que te ajuda a varar alvos através de veículos, através de paredes, através de concreto. RM serve para isso. Essa vantagem FMJ, RM, ela já estava presente em outros jogos da Infinity Ward, como o Modern Warfare 2, que eu joguei amplamente. E o uso dela era exatamente o mesmo. Então eles colocaram aqui que aumenta também o dano contra equipamentos e séries de baixas. Equipamentos e séries de baixas, você pode colocar aquele escudo de proteção, é um equipamento. Drone é um equipamento. Séries de baixas, enfim, no multiplayer você pode colocar. Equipamento Claymore vai receber mais dano se você estiver usando o RM. E uma coisa que não está falado aqui, por isso que eu falei que a descrição não era muito precisa, é que o RM também aumenta o dano que você causa em veículos. Caminhões, helicópteros, jipes, qualquer veículo do Warzone, o dano que você causa neles com tiro é maior. Nós sabemos que os veículos no Warzone são incrivelmente resistentes a tiro, o RM ajuda a aumentar isso. Ainda não é eficiente, ainda não é legal você descarregar um pente inteiro no veículo, não vai fazer muita diferença. E não justifica você trocar um slot de aprimoramento da sua arma pelo RM. Só para ter essa vantagem de varar veículo, de dar dano no veículo. Varar o veículo para dar dano em quem está dentro é interessante, já que nós sabemos que a absorção de dano dos veículos é bem forte. Tem enrolado um boato na comunidade por aí que, por algum motivo, as pessoas começaram a pensar que essa coisa da penetração dos projéteis aumentaria o dano que você causa em colete, em escudo no Warzone, em armadura. Pô, armadura é um anteparo, né? E aí você vai penetrar, vai causar mais dano. Isso é um boato, isso é completamente uma inverdade. O efeito do colete no Warzone, ele é meramente de extensão de vida. Então, quando a pessoa está lá com 100 de vida e 150 de colete, efetivamente ela tem 250 de vida. Programaticamente, ali dentro do programa do código, não existe um conceito colete. Quando você usa uma placa de blindagem, você simplesmente está estendendo a vida do seu personagem. Não tem mais blindagem no peito, não tem mais blindagem na cabeça, nada disso é verdade. Então, esqueçam que o RM aumenta dano, esqueçam que o RM aumenta dano no colete, ele não aumenta. O RM simplesmente vai fazer efeito quando você atirar através de uma parede, ou de fora para dentro de um veículo, ou de dentro para fora de um veículo, sempre através de superfícies. Espero que tenha ficado muito claro essa discussão sobre o RM. Já vieram me perguntar várias vezes, já vieram me contar várias vezes coisas que não têm a menor cabimento, o menor fundamento. E eu estou aqui nesse vídeo para tirar todas as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários. Se inscreva no canal, não se esqueça de apertar o like. Um grande beijo do Ogro e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri